Dez anos após a promulgação da PEC das domésticas, a informalidade ainda domina o mercado de trabalho no setor. A lei foi um avanço, mas nos últimos três anos, o mercado para os trabalhadores foi duramente afetado pela crise econômica e pela Covid-19. Segundo dados da PNAD Contínua, a cada quatro pessoas dedicadas à atividade doméstica, três atuam sem carteira assinada. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Bárbara Mota, que é membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas Gerais. Está conectada aqui para falar comigo ao vivo. Bárbara, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Wilker. Uma boa noite a todos. Muito bom te receber, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, Bárbara. E eu quero saber de você, essa regulamentação, ela foi positiva ou não? A gente já tem dez anos que ela está vigorando, já dá para ter um bom parâmetro, né? Sim, com certeza. É uma pergunta difícil dizer se foi positiva ou não, porque como toda alteração legislativa, ela traz mudanças positivas e negativas. A PEC das Domésticas, popularmente conhecida como a PEC das Domésticas, que é a promulgada Emenda Constitucional 72, ela trouxe a ampliação de inúmeros direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais para essa classe de trabalhadores, que hoje, pela lei, elas têm as mesmas garantias de tratamento como qualquer outro empregado brasileiro, rural ou urbano. O objetivo da lei, ele é muito valoroso, né? Muito essencial para esse grupo, que a gente sabe que é um grupo mais fragilizado, em vários aspectos. Mas o objetivo dessa lei, ele tem sido alcançado? A gente viu, falei agora há pouco, inclusive, que a informalidade ainda toma conta desse setor. Esse objetivo está sendo alcançado? O que pode melhorar? Sem dúvidas, a informalidade, ela é um dos principais desafios para as empregadas domésticas. Porque, apesar da PEC ter trazido inúmeros benefícios, né? A gente pode citar aí, como exemplo, o salário mínimo, o salário maternidade, o auxílio doença, o auxílio assistente de trabalho, que são benefícios que já eram concedidos aos outros trabalhadores da CRT e passaram também a ser concedidos às vezes as empregadas. Apesar desses benefícios, tornou um pouco mais onerosa, vamos dizer assim, a contratação das empregadas domésticas. O que dificultou e trouxe até uma necessidade, vamos dizer assim, para os empregados, as famílias brasileiras, que não têm condições de arcar com esses custos, que eles façam essa contratação informalmente, né? Sem assinatura da carteira. Tá certo, Bárbara. A justificativa, muitas vezes, para essa taxa de informalidade ser tão alta, é a crise econômica. Também tivemos a crise da Covid-19, a pandemia, claro, prejudicou muito a economia, afetou as pessoas da classe média, da classe alta também, que são as pessoas que contratam os trabalhadores domésticos. Mas eu quero saber, qual análise você faz sobre isso, sobre a situação que está empurrando, muitas vezes, esses profissionais para a informalidade? Bom, a pandemia, a gente pode dizer isso sem medo, né? Que a pandemia do Covid-19, ela trouxe profundas mudanças nas relações de trabalho. E não foi diferente com as empregadas domésticas, que foi uma das classes, inclusive, mais afetadas, né? Pelo desemprego. A crise econômica, como um reflexo do Covid, ela reduziu também a renda familiar do brasileiro. Então, fragilizou essa contratação das domésticas. Então, a gente ainda tem aí uma outra questão, que é, com o Covid-19, a ampliação do teletrabalho. Então, ou seja, nós temos um reflexo do Covid-19, o teletrabalho, que reduziu, muitas vezes, a demanda desse serviço doméstico e acabou incentivando a contratação de diaristas, né? Já que muitas famílias se adaptaram ao home office e elas mesmas passaram a executar as tarefas domésticas. O que também, sem dúvida alguma, afetou a contratação formal de trabalhadores. Tudo isso, né? Parece que é um conjunto de fatores que contribui, né, Bárbara? Agora, eu estou com um dado aqui. A gente sabe, né, que os impactos na renda desses profissionais, eles são muito fortes. Nessa década que a gente está mencionando aqui, de 2013 a 2023, houve uma alta real de apenas 6% no salário, né? Na remuneração desses profissionais domésticos. Então, essa renda ainda gira ali em torno de R$ 1.000. É um valor muito baixo e que pode também, entre outras coisas, contribuir para essa informalidade. Em muitos casos, o próprio trabalhador doméstico não quer ser regulamentado, não quer ter a carteira assinada porque ele percebe que com a carteira assinada, ele acaba levando menos dinheiro para dentro de casa, né? Sim, com certeza, essa é uma ponderação que deve ser feita. Nós temos aí inúmeros casos de empregadas que, como você bem disse, optam por não ter carteira assinada. Algumas vezes até negociam isso com o próprio patrão para não ter a carteira assinada porque acaba saindo mais vantajoso trabalhar como diarista autônoma, sem o direito de trabalhista. Mas isso somente, bem na minha opinião, precariza as relações de trabalho. Porque a ausência de direitos trabalhistas, no caso, por exemplo, de um acidente de trabalho, essa diarista que trabalha informalmente, ela não vai ter os benefícios que uma empregada de carteira assinada tem. E como esse profissional pode se precaver para casos como esse? Ou de um acidente de trabalho ou de uma doença incapacitante. O que ele deve fazer enquanto ele está ali no exercício da sua função sem a carteira de trabalho assinada para que, caso ocorra, ele tenha o mínimo de respaldo ali, o mínimo de segurança. É possível ou não? Sim, é possível. Esse empregado que trabalha como autônomo, ele vai ter que recolher o INSS dele por conta própria. Ou seja, ele mesmo vai pagar com o que ele recebe mensalmente, ele faz o recolhimento e pagando o INSS, ele vai sim ser beneficiado no caso de um acidente de trabalho, por exemplo. Perfeito, Bárbara Mota, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas Gerais. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantas informações e esclarecimentos importantes. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Tchau.